Fala galera do Hipertutoriais Hoje eu vim falar com vocês da diferença que existe Nas velocidades de transmissão de redes e internet A diferença de mbps Pra mb-s Existe então essa diferença de mbps e megabytes por segundo As velocidades de transmissão wireless, sem fio ou wi-fi São medidas em mbps O m maiúsculo e o b, o p e o s em minúsculo Ou seja, megabits por segundo Ou se fosse pra trazer pra unidade mais primária Seriam em bits por segundo Lembrando que bits são como se fossem os átomos dos bytes É a menor unidade dos bytes Um byte é feito de 8 bits Então pra descobrir a velocidade em bytes ou kbytes ou megabytes por segundo Você teria que dividir um pelo outro Vamos supor que nós temos uma internet aí de 1 mega Essa velocidade de 1 mega É em bits por segundo Ou megabits por segundo Então é 1, M maiúsculo, bps Bits por segundo 1 megabit então seria 1 milhão de bits Se nós dividirmos 1 milhão de bits por 8 bits Pra encontrar vários grupinhos de 8 bits Ou seja, vários bytes Aí nós saberemos então quantos bytes por segundo essa transmissão consegue transmitir 1 megabit por segundo Ou 1 milhão de bits por segundo Dá 125 mil bytes por segundo 125 mil bytes por segundo Que é o mesmo Representado de uma forma mais compacta É o mesmo que 125 KB barra S Kbytes barra segundo Por segundo Então essa é a principal diferença na nomenclatura Quando você vê aí Velocidade de transmissão em megabits por segundo Não tem a barrinha dividindo E só o M é maiúsculo O B, o P e o S são minúsculos Pra você saber a velocidade de download em bytes por segundo Vai tá aí tudo em letra maiúscula Barra o S minúsculo Que são bytes ou kilobytes Ou megabytes Barra segundo Se você pesquisar aí no Google 1 Mbps Em bytes Com Y O Google vai te dar aí tipo uma calculadora de conversão Que ele mesmo tem Pra você converter aí todas essas medidas de velocidade de transmissão Então se você quiser entender melhor Eu te aconselho a dar uma pesquisada aí no Google É isso aí pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostou deixa um like Se inscreva aqui no IperTutoriais Dê uma olhada nos nossos outros vídeos E até o próximo Valeu! Tchau! 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 Tchau!